A música é da borboleta pra cantar. Canta muito a borboleta, eh. Canta muito a borboleta, tio neguinho. Ah, como que a música é a borboleta? Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo. Vamo lá. Vamo lá, vamo, vamo. Vamo lá. É um filho da puta bem grande, tá? Se quer me sacanear, tu não vai me sacanear, não. Vamo lá. Quer pôr meu bolete? Eeeeeee! Tirei, tirei, tirei! Oi! Dá um beijo, dá um beijo gostoso, um beijo gostoso. Abraço de coelha, abraço de coelha. Abraço de coelha, não vai dar bem. Ei, eu não tô entendendo sua língua. É igual foi, né? Quer que eu canto aqui? Quer que eu canto? Se não vai bater na bunda. Vou sentar aí. Não bate. É, 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 é. Dá um beijo no vovô, dá um beijo no vovô. Abraço de coelha, abraço de coelha. Abraço de coelha, dá um abraço de coelha no vovô. Vai dar um abraço de coelha. Vai lá, vai lá Timinho, dá um abraço de coelha nele. Abraço de coelha, eu vou dar um abraço de coelha. Eu vou dar um abraço de coelha. Morrer o sobrinho. Mordei hija da coelha. Super tempo. Vou morder sua bunda. Eu vou dar uma bunda, meu moleque! Como é consultar pro peida? Ahahahah, que lida da puta Ahahahah